Também muito rápido, ministro, como vice-líder do Vila na Câmara, trago aqui também a orientação e a determinação do nosso líder Guimarães para acompanhar o ministro, não são poucas as questões e as coisas que já vieram da Minas Gerais pelas mãos do governo. Quando o ministro das Relações Institucionais vem aqui, também é um prenúncio, pressagem do presidente, que está por vir também, com certeza muita coisa boa vai ser anunciada, tem muita coisa ali para o parque, muita coisa para a educação, para a saúde, muita coisa para questões sociais, Bolsa Família, muito que já vem, mas tem muita coisa a ser anunciada aqui. Então, a vida do ministro está muito a viver e como vice-líder, venho aqui para recebê-lo também, agradeço a sua presença.